E aí galera, desde que essas 3 skins foram adicionadas ao CSGO, se iniciou um novo Kato Hype, que basicamente é quando os adesivos de Kato 20 em 2014 começam a disparar de valor valorizando demais rumo ao céu, porque esses adesivos geralmente não param de valorizar nunca galera. É historicamente comprovado aí que o Titan holográfico, o I by Power holográfico, o adesivo da Reason Game holográfico, tem valorizado demais desde que o time da I by Power foi banido do cenário competitivo do CSGO. Inclusive eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, então se você quer assistir esse vídeo aí, esteja inscrito aí no canal com as notificações ativadas pra você receber assim que ele sair, e deixa um likezão aí embaixo, porque se você deixa um like no meu vídeo, o YouTube acaba te recomendando mais vídeos meus, e isso é bom pra nós dois. Por que que é bom pra você? Seguinte, vou te explicar agora, muita gente tá pedindo aí vídeos sobre skins inventários baratos que podem valorizar no CSGO, então eu decidi que agora eu vou montar uma nova série no canal, no estilo daqueles vídeos montando inventários, porém serão inventários bem mais baratos, inventários de 20, 30, 50 reais, assim todo mundo que tem um pouco de dinheiro aí pode simplesmente montar um inventário bom que vai valorizar, em vez de deixar um monte de skins parada lá, como caixas, adesivos e armas baratas. Você pode juntar todas as suas caixas, esses seus drops aí que você conseguiu, vender tudo isso daí e colocar em uma ou algumas skins que são baratas, porém que daqui a um ano podem valer muito mais. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. E seguinte galera, o vídeo de hoje é pra falar sobre uma maluquice que um colecionador de skins brasileiro fez, eu vou mostrar pra vocês aí as skins que ele já teve no inventário dele e simplesmente vou demonstrar pra vocês aqui essa doideira que ele fez hoje. Esse vídeo aqui vai ser no estilo daqueles outros vídeos que eu fiz analisando inventários de colecionadores gringos, como aquele youtuber que colou o primeiro Titan rolo numa Gangner, o outro doidão que colou um iBiPower e também aquele vídeo onde tivemos aí um craft de uma Gangner com 4 Titan holográficos. Bom galera, esse Kato Hype começou aí desde dezembro mais ou menos, quando apareceu a primeira skin da nova operação com adesivos raríssimos, adesivos aí que estão entre o top 3 de adesivos mais caros do CSGO, que foi aí o craft da K47 Wild Lotus com 4 Reason Game. Esse craft aí galera, custou 200 mil e depois dessa arma aí a galera começou a gastar realmente bastante né, colando aí o Titan de 50 mil na Gangner, depois o iBiPower que custa mais de 50 mil também no escopo de uma Gangner e depois o craft aí com 4 Titan rolos que deu aí mais de 200 mil reais. Quando começam essas guerras pra ver qual gringo que cola mais adesivos em uma arma, se inicia também o Kato Hype, uma hypada nos preços de adesivos de Kato Vista, não só de Kato Vista 2014, mas também outros adesivos bonitos desse campeonato com os adesivos aí de Kato 2019. Eu parei pra dar uma analisada mais de perto e alguns adesivos de Kato 2019 valorizaram bastante, como aí o adesivo do Simple, do Electronic, então como já falei pra vocês aqui, às vezes não é só a beleza que determina se um adesivo vai valorizar ou não. Alguns fatores externos também podem fazer o preço de um adesivo subir muito, como por exemplo o caso aí da Natus Vista, que está jogando demais, o Simple também está jogando muito, disputando pelo top 1 e isso está fazendo a equipe dele se esforçar bastante. Eles chegaram aí agora no top 1 da HLTV e consequentemente o Simple sente ali uma inspiração pra tentar jogar cada vez mais e disputar aí com o Zayu pelo top 1. Na minha cabeça o Simple deve estar ali no auge, estudando CS, comendo CS, jogando CS de noite e basicamente o fato dele estar demonstrando um desempenho tão bom aí nos campeonatos está fazendo a galera querer colar os adesivos dele nas armas. Então quando alguém coloca um adesivo numa arma, significa que existe um adesivo a menos solto pra ser colado numa arma. E se esse é um adesivo antigo, como o de Kato 2014, se você colou um, vai demorar pra ser gerado um, pode ser que nunca mais seja gerado outro. Então cada vez que um Y-By-Power ou um Titan é aplicado em uma arma, significa que existe um a menos daquele adesivo solto por aí. Os adesivos que existem acabam valendo mais. E isso não acontece só nas armas de Kato 2014. Outros campeonatos também antigos podem aí ter esse mesmo fator de que cada vez que alguns adesivos são aplicados, os adesivos que existem valem mais. E tem outra explicação importante aí do porquê que os gringos estão colando os adesivos holográficos de Kato 2014 nas armas da nova operação. E é muito simples. Essas armas, como são novas, são raríssimas. E poucas ainda existem com Y-By-Power holográfico. Pra vocês terem noção, só tem uma gangna até hoje, que é aquela lá com o Y-By-Power no scope, no mundo. Enquanto, por exemplo, só pra vocês terem noção, Dragon Lores com Y-By-Power holo, existem mais de 10. Então realmente a gangna é muito rara. E a escolha desses gringos pra colar os adesivos nessas armas da nova operação, é que basicamente eles podem cobrar o tanto que eles quiserem na hora de vender. Porque aquela regrinha lá de que um adesivo vale mais ou menos só 10% quando colar numa arma, essa regrinha não se aplica aí pra esses 15 na nova operação. Pode esquecer completamente isso. E como a galera gosta de falar muito por aí, os chineses, que são os maiores colecionadores de skins, eles estão colando muitos adesivos aí de Katowice 2014, especialmente aí em armas com float muito baixo, com dois zeros após o ponto, ou pelo menos 0.01. O que não foi o caso daquela Y-By-Power lá, que o cara colou com uma skin de um float altíssimo, não sei o que aquele cara tem na cabeça. Seguindo aí esse raciocínio, as armas que tem o adesivo de Y-By-Power K2014 e estão coladas em uma skin com float baixo, valem mais no fim das contas, porque elas fazem aí o adesivo valorizar ainda mais. Então, basicamente, uma skin com float alto faz o adesivo desvalorizar mais. E tudo isso nos traz ao vídeo de hoje, porque eu vou analisar não só um brasileiro, mas dois brasileiros que fizeram loucura. E o primeiro é o que tá aí na thumbnail, o brasileiro que aplicou três Y-By-Powers em uma skin da nova coleção. Mas calma lá, não se assustem, não são três Y-By-Powers holográficos. Esse Y-By-Power holográfico tá custando hoje 60 mil reais, mais ou menos. Então relaxa, galera, não são três adesivos Y-By-Powers holográficos. Senão, a gente estaria falando de um craft aqui que custaria 180 mil reais. E nenhum brasileiro fez nenhuma loucura, assim, de colar três Y-By-Powers holográficos na história. Acho que isso não vai acontecer tão cedo. Na verdade, nenhum brasileiro nem teve nenhuma Dragon War. E Gungner com algo holográfico também não tem nem porquê ter, né? Então o foco aí seria, talvez, Gungner com um Titan holográfico que fica mais bonito. Mas também acho que nenhum brasileiro vai ter uma Gungner com um Titan holográfico tão cedo. Nada contra, nada contra mesmo a Gungner aí que o cachorro tem no inventário dele. Que é uma Gungner que ele aplicou aí um Titan não holográfico de Cata 2014. É claro que eu gostaria muito de ver um Titan holográfico na Gungner dele. Inclusive fica o desafio. Mas eu acho que é muita loucura, acho que ele não deve fazer isso. Ele deve, se ele quer uma Gungner com Titan, procurar uma que já tenha um Titan colado e comprar. Como no caso a dele é a primeira do mundo, que não existia outra aí com Cata 2014 não holográfico colado. Basicamente ele foi o primeiro doido aí a aplicar um Titan de Cata 2014 não holográfico numa Gungner. Mas com certeza esse fato aí foi bem histórico. Foi o primeiro brasileiro aí a fazer uma doideira com uma Gungner. E o segundo brasileiro a fazer a doideira com adesivo de Cata 2014, galera. Foi esse cara que fez essa AWP Príncipe com três adesivos de Ibar Power não holográficos. Sendo que cada um desses adesivos custa em torno aí de R$3.500. Totalizando aí, galera, mais de R$10.000 em adesivos colados aí numa Alpe The Prince. E a gente vai analisar agora o craft que esses dois fizeram. O cachorro e o do nada, que é o dono aí da Alpe The Prince. E vamos ver se tá de acordo com os padrões de qualidade chineses aí, galera. Começando pela Alpe Gangner. Uma Alpe com float muito bom. Inclusive, uma curiosidade aí. Essa Alpe Gangner do cachorro era desse cara aí que fez a Alpe Príncipe. Então o dono da Alpe Príncipe, ele vendeu pro cachorro a Gangner. E é uma Gangner com float muito bom. 0.02. Acredito que se fosse 0.01 seria mais adequada pra receber aí um adesivo Titan. Porque a Gangner faria o adesivo valorizar um pouco mais. Só que esse adesivo aí custa em torno aí de R$900. Então não é igual um adesivo de Titan holográfico que custa aí, né? Muito mais. Então ele não tem que se preocupar tanto aí em passar esse adesivo pelo preço que ele vale lá na frente. Já perdeu um pouco de qualquer jeito. E agora vamos analisar o float da Alpe The Prince. 0.038. Acredito que é um float um pouco alto aí pra esse craft. A gente podia ter usado novamente aí uma Alpe The Prince com float igual ao que eu sujei pra Gangner, 0.01. Mas ficou muito bonita e a Alpe The Prince não tem nenhum desgaste. E se ele não pretende vender esse skin, tá ótimo. É porque basicamente existe uma parada aí com os colecionadores chineses, galera. Que eles preferem comprar uma skin com float baixo e colar adesivo do que comprar uma skin já com adesivo que tenha float ruim. No inventário dele atualmente ele também tem uma Dragon Lore muito boa com um Crown Foil aí no escopo. E também ele tem aí uma Odd Lotus com três Crowns. Muito top esse craft que ele fez. Ele tinha muitas outras skins no inventário dele, galera. Inclusive ele conseguiu aí por meio das estrelas uma Gangner Factor New, uma Prince Factor New e também uma Wild Lotus Factor New. Todas ele que conseguiu. E eu conheço ele, então eu posso falar isso aqui tranquilamente. Ele é um colecionador bem gente boa. Inclusive tá aí na minha lista de amigos da Steam. E eu já quis comprar algumas skins dele porque ele teve já uma coleção muito insana. Ele já teve Talon Rubi, Talon Safira aí pra combinar o combo, né? Com aí o kitzinho das luvas roxas e vermelhas também que eu acho sensacional. Ele tinha também uma Raul no inventário dele, Minimal Wear. E basicamente ele gostava muito de skins de CSGO. Também tinha aí algumas outras faquinhas, Glock Fade, Desert Eagle Blaze. Mas acredito que ele parou de jogar um pouco aí devido a outros motivos. E por isso que ele acabou se desfazendo de algumas skins no inventário dele. E fazendo esse craft maluco aí pra marcar um pouco. Porque realmente vai ficar pra história a primeira Alp Prince a receber iBuyPower. E basicamente eu confio que ele vai colar um quarto. Então ficamos aí no aguardo pra quando ele terminar o craft dele a gente fazer um vídeo. Então deixa um like se você gostou desse e quer aí assistir um vídeo aí no futuro. Com essa skin aí recebendo o quarto adesivo. E tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Clica aí em algum vídeo que tá aparecendo na tela pra você continuar acompanhando meus vídeos. E a gente se vê no próximo. Falou!